Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível penhorar participação em sociedade limitada unipessoal para pagamento de credor particular. O colegiado decidiu que é possível a penhora no todo ou em parte da participação societária do devedor em sociedade limitada unipessoal para o pagamento de seus credores particulares. Desde que se observe o caráter subsidiário da medida. De acordo com o processo, em uma ação de execução extrajudicial, foi determinada a penhora de cotas sociais de uma sociedade limitada unipessoal pertencentes ao devedor. O juízo entendeu que o executado havia transferido todo o seu patrimônio pessoal à sociedade, ficando sem meios para a satisfação do crédito. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao STJ, foi sustentada a impossibilidade de penhora das cotas sociais do titular da empresa, sob o argumento de que esse tipo societário não permite a divisão do seu capital social. O relator-ministro Marco Aurélio Belize enfatizou o caráter excepcional e subsidiário da penhora de cotas sociais, que apenas deve ser adotada quando não houver outros bens ou meios de pagamento da dívida, conforme o artigo 1026 do Código Civil. Desta forma, o colegiado entendeu que a execução do capital social independe de seu fracionamento em cotas e pode ser realizada mediante liquidação parcial, com a correspondente redução do capital ou total da sociedade. Legenda Adriana Zanotto